A gente falou do serviço adequado como direito do usuário e essa adequação, como eu falei, não é simplesmente uma palavra cujo significado você vai buscar lá no dicionário, certo? Você tem que obedecer a vários requisitos que são dados pela própria lei. Se fala em regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação, modicidade das tarifas. Quando se fala em regularidade, você fala adequação às normas técnicas. O sujeito tem que prestar o serviço regular no sentido de não cometer irregularidades. Tem que obedecer as regras que são colocadas para aquele serviço. Além disso, se fala em continuidade, princípio da prestação do serviço público contínuo. Se ele atende a necessidades da população, traz uma utilidade, se ele é público, ele tem que continuar. Então é vedada a interrupção e nós vamos ver que existem exceções a esta regra, claro. Mas a regra é que o serviço vai ser prestado de maneira contínua, sem interrupções, porque ele é considerado um serviço essencial, via de regra, por ser um serviço público. Além disso, quando se fala em eficiência, eficiência tem a ver com atingir o resultado da maneira menos onerosa possível. Tem a ver com o custo-benefício. A tarifa, que é módica, como é uma das características, trazendo um serviço de qualidade. Então tem que ser eficiente você conseguir prestar o serviço com as características que são colocadas na lei, de maneira regular, de maneira perente, de maneira contínua, cobrando uma tarifa módica. Então tem a ver com o custo-benefício. Segurança, claro que o serviço tem que ser prestado da maneira mais segura possível, sem colocar em risco os usuários. Por exemplo, acho que não vai chegar essa providência, mas há uma discussão grande em Pernambuco. Há um deputado que atua de uma área muito forte, de maneira muito forte com relação à área de serviço de energia elétrica e estava havendo uma ameaça até de o poder público rescindir o contrato de concessão com a concessionária lá em Pernambuco por conta de algumas, não foi uma não, algumas mortes seguidas por choques elétricos de maneira absurda. Chegava uma pessoa, ia atravessar a rua, botava a mão num poste, tomava um choque e morria. Então aconteceram várias coisas que mostram que o serviço não estava sendo prestado de maneira adequada. Se um concessionário de energia elétrica deixa um negócio como esse acontecer, já aconteceu também de um cabo de eletricidade lá ficar lá pendurado, uma pessoa aí passando, tocar e morrer também. Então algumas mortes aconteceram em datas muito próximas, o que levou o poder público a começar a dizer, olha, não está havendo segurança e não havendo segurança não há adequação. E a falta de adequação é um dos motivos para que ocorra o fim daquele contrato. Sendo mais específico, a caducidade, porque o particular não está prestando serviço adequado. Atualidade. Atualidade tem a ver com a modernidade das técnicas utilizadas para a prestação do serviço. O serviço tem que usar as técnicas atuais, as melhores disponíveis. Por exemplo, uma empresa de telecomunicações presta o serviço de telefonia celular, telefonia móvel celular, ela não pode simplesmente se desconectar do mundo e dizer, olha, esse negócio de 4G a gente não vai trazer para o Brasil não, porque isso aí sai muito caro. Então ela ficaria prestando um serviço atrasado, que não é atual. Então ela tem que atentar para a modernidade das técnicas para que propicie aos brasileiros uma prestação de serviço atual, que seja atual quando comparado com os serviços prestados nos outros países do mundo. Então só é adequado também se for atual. Então essa busca da melhoria das técnicas não é só uma coisa que a empresa faz para buscar lucro, é também por obrigação legal. Generalidade. Generalidade tem a ver com a universalidade do atendimento. Você não deve excluir do atendimento quaisquer pessoas por motivos seus, de seus interesses íntimos com relação a lucro. Como eu falei para vocês, se a gente for pensar na prestação de um serviço que a empresa tem o direito de prestar no Brasil todo, às vezes a gente imagina que ela não vai ter aquele interesse de levar aquele serviço lá para aquela pequena cidadezinha em que aquilo não é lucrativo. Eu lembro bem na época do sistema Telebrás, numa época que eu trabalhei na empresa telefônica de Segip, da Telejip, que eu viajava entre as cidades para manter os links de telecomunicações ativos, e eu lembro de um local que eu falei, só pelo nome que eu vou dizer, você vai imaginar o quanto que ele é remoto. O nome do lugar se chamava Borda da Mata. Imagina o local que é na Borda da Mata. Um local muito pequenininho no interior do Segip, um povoado em que a empresa telefônica só ia lá para consertar quando quebrava. Não valia a pena nem ir lá para fazer leitura com relação à conta, porque tinha um equipamento lá de radiofrequência que não valia nem a pena cobrar a conta de lá. Era só gasto que se tinha. Mas a obrigação do poder público é levar o serviço de telecomunicações para aquele local. Você não vai dizer que, ah, como ali não vai dar lucro, eles que fiquem sem comunicação com o mundo. Bote pelo menos um orelhão naquele local. Certo? Então, quando se fala em generalidade, é atingir as pessoas todas. Mesmo nos locais em que a lucratividade não seja alta, você vai ter que trazer o serviço. Como eu falei para vocês, quem tem o bônus de explorar Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, quem tem esse bônus vai ter o ônus de prestar o serviço em borda da mata também. Ok? É essa a linha de raciocínio da generalidade. Cortesia na prestação. Aí não tem nem o que explicar. A prestação do serviço tem que tratar o usuário de maneira educada, cortês. O usuário não é porque ele está buscando um serviço que é público, que ele está na posição de súdito. Ele é cliente do poder público, ele é cliente daquela concessionária, cliente naquele sentido da reforma do Estado, que muitos doutrinadores não gostam de falar, o cara é cidadão. Mas daquela concessionária ele é cliente e tem o direito de ser tratado com absoluto respeito. A falta de cortesia também é considerada prestação inadequada de serviço. E pelo menos na teoria poderia justificar até a perda dessa concessão. Além disso, modicidade das tarifas, nós já falamos bastante dessa modicidade das tarifas, que é a ideia para propiciar acesso da maioria da população, da generalidade da população. Veja que uma coisa é ligada à outra. Se a tarifa for muito elevada, o serviço não vai ser prestado à generalidade da população. Várias pessoas vão ser automaticamente excluídas pelo exagero no preço. Então, dentro dessa linha, o serviço só é adequado se as tarifas forem módicas. E quanto a alguns desses requisitos aqui, eu fiz uma definição breve para que vocês percebam o que é efetivamente ser adequado, mas quanto a alguns aqui, existe uma regulamentação na própria lei que a gente vai passar a comentar. Tchau! 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 Tchau!